Olá, 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 corações rústicos! Bora aqui mais um tutorial pra vocês. Hoje eu vou ensinar como fazer esse porta guardanapo de pena ou folha com um barbante mais fino que o 24 fios, com barbante de 8 fios da Euro Roma e vou ensinar a engomar ele de uma maneira mais prática e econômica, tá bom? Antes de começar o tutorial, dê um apoio aí pro meu canal pra eu continuar fazendo tutoriais incríveis pra vocês, bacanas, sobre artesanato e macramê. Siga o canal, dê o like e aciona o sininho pra receber toda semana tutoriais novos e novas notificações. Comenta dizendo se você gostou ou coloca um coraçãozinho aí pra mim. Me dê dicas também de novas peças pra eu criar e desenvolver pra vocês. Me siga lá também no Instagram Marcela Cruz Macramê. E é isso, curta aí o tutorial e vamos, bora macramar! Bora lá, corações! A encomenda, gente, como eu tava falando pra vocês, foi de um barbante foi, ah, barbante não, foi da cor laranja. Eu só encontrei a cor laranja no barbante 8 fios. E aí quis fazer esse teste aqui, por isso que eu tô gravando desde essa parte. Então, 8 fios, pra fazer 24 fios, eu preciso de 3 fios, né? Então, eu vou pegar tudo que eu fizer vai ser vezes 3, né? A gente primeiro precisa dar aquela laçada aqui os materiais vão estar todos aí na descrição do vídeo. Lembrando que eu tô fazendo como se fosse barbante 24 fios, então vai estar uma vez, tá? Tudo uma vez. Mas como eu tô fazendo, adaptando esse de 8 fios aqui, e essa é a dica que eu quero dar que primeiro é o primeiro fio que a gente faz a laçada aqui, né? Pra pra fazer a pena aí vou cortar tem esse saco aqui de... e aí vou fazer 3 vezes, ó minha mão tá com um pouco de cola porque eu já tava fazendo acabamento da outra pena ó, 3 vezes então essas 3 vezes aqui é como se fosse uma vez do 24 fios, ó e aí você pode desfiar todas as 3, mas eu fiz o teste e deu no mesmo, então vou colocar ela aqui assim direto os 3, ó, juntinhos fazer o nó de laçada e puxar arrumando, né? porque ó certo, gente? agora aqui, agora são... vamos continuar a gente vai fazer assim, ó as medidas estão todas aí, como eu falei na descrição, né? então aqui eu vou cortar 3 vezes uma duas três esse aqui é uma vez aí eu vou cortar mais 3 vezes que vai ser o segundo fio pra gente começar a fazer a pena 1 2 3 aí eu pego 3 fios aqui eu gosto de sempre fazer sempre pro mesmo lado, tá? se eu colocar essa argolinha por baixo eu vou começar sempre colocando por baixo vou juntar aqui colocar dentro da barriguinha e vou puxar essa parte aqui que é importante, ó puxar arrumando todos os fios isso aqui é uma dica pra quem não achar a cor do do barbante no 24 achar um número menor aí eu vou fazer isso aqui que eu acabei de fazer agora cinco vezes e volto aqui pra gente desfiar o barbante e eu já tá lá, ó as minhas cinco partes igualzinha que eu fiz anteriormente agora a gente com essa ajuda da rasqueadeira que compra em loja de pet é pra pentear cabelo de cachorro e gato a gente vai começar a desfiar, gente sempre começando debaixo das pontinhas dos fios e subindo ó, no início como dá pra estar dando pra ver ele enrosca bastante aí vai pegando as pontinhas e subindo agora aqui é aquele momento mágico né, sem pressa sentindo o seu trabalho ó aí, gente eu vou dar uma deslizada aqui já volto ó tá vendo como ela vai ó desfiando igualzinho 24 filhos ó a gente tem que ter um pouquinho mais de paciência que às vezes tem um fiozinho que a gente não pegou aí eu vou fazer o restante e já volto aí, ó já desfiei, né desse lado bastante calma e é sempre bom desfiar dos dois lados tá porque aqui, ó sempre fica fiozinho ainda junto e é bom pra ficar bem é com acabamento bem bonito sempre desfiado os dois lados ó ó e outra dica que eu faço também acho que fica muito bom é e sempre ajeitando né gente sempre ajeitando para fazer as penas ou as folhas né tem que ter paciência nessa parte aqui que é o desfiar né e eu gosto muito de passar ferro para deixar ainda mais lisinho esticadinha os fios acho que fica bem mais bonito quando passa ferro dá uma esticada legal ó dos dois lados eu gosto de passar a ferro sempre quando vira dá a balançada é só e sempre ajeitando então Vamos lá. Olha como é que fica bem. Olha como é que fica bem. Uma medida de cola e três medidas de álcool 70. Dá uma mexidinha até ela criar essa basezinha aqui. E aí a gente vai passar, gente, lembrando que é desse tamanho, então não precisa muito passar nas pontas. A gente vai vir assim, ó, com um pincel. Esse pincel aqui, você só utiliza pra isso, acabando, você vai lá e lava ele pra ele ficar sempre macio. E o acabamento da pena ou folha, né, ficar assim, todo penteadinho e bem firme e lindo. Eu gosto de passar aqui também, ó, gente, pra deixar tudo bem firmezinho, ó. E com a mesma tonalidade. Quando a cola seca, fica transparente, tá? Mas pra tudo ficar no mesmo tom, né? E aí vai passando. Pra ficar bem firmezinha a sua peça. Antigamente eu usava verniz e essa técnica aqui é bem mais em conta, usando cola branca com álcool 70. E eu adorei o resultado da minha peça. Aí, espera secar, ok? Faz do outro lado também. A mesma coisa. Esse aqui é o lado direito. Faz do outro lado também. Espera secar. Certo? E é isso. Já, já, eu, depois que secar a minha aqui, eu venho mostrar o, como é que ficou. Aí, eu tô usando aqui o molde da, da pena ou da folha da Nobis. Eu vou deixar aí o, os materiais todos que eu tô usando, mas esse molde você encontra também na internet. Vou colocar aqui, vou medir aqui com vocês, mais ou menos o tamanho que eu tô usando pra fazer o guardanapo, porta guardanapo. Isso aqui é uma caneta que apaga, né? É, feltro ou entretela, ou feltro da mesma cor, tá? Pra gente, vai precisar. Deixa eu medir aqui com vocês o molde. Ó. E mede fora, fora. Nove. Na lateral. E dez. Nessa parte mais bicuda aqui. Aí, corta, né? Eu prefiro mais o feltro, que eu acho que fica mais encorpadinho. Se você quiser também, é, comprar exatamente da mesma cor, fica bacana também, né? Aí, a gente vai passar a cola silicone. Ah, gente, eu esqueci de falar, misturinha com álcool é com cola PVA. Eu uso essa cola aqui, PVA, cola branca PVA. Qualquer dúvida também, é só colocar nos comentários, ou dizer se tá gostando ou não. Marcela, não entendi aquela parte, tá? Que eu respondo todo mundo nos comentários. E é bacana também pro YouTube entender que é pertinente o vídeo que vocês estão gostando, comentando. É interessante pra caramba pra mim também. Me ajuda bastante aqui no canal. Ó, passa bastante mesmo cola, que essa cola aqui de silicone vai ajudar a segurar também o... Qual o lado, gente? Pra cá, né? É, aqui o lado avesso. E aí, como o feltro aqui já é o molde, tem gente que gosta de colocar ainda aqui, assim, pra cortar, Tá? Mas como ele já é o molde, né? Já vou cortar aqui direto. Eu vou até ajustar o tamanho dos fios, pra vocês, pra não terem tanta sobra, assim, de... De material aqui, né? Vou deixar mais curtinho. E aí, ó... e quem quiser passar da outra de mão de cola pra mim ficou ótimo gente sempre espera secar tudo pra ver se vai ficar boa acabamento bom senão da outra de mãozinha de cola que nas laterais acabamos de cortar achar que precisa mais e sempre espera secar tudo tá é interessante também pra porta guardanapo colocar um hipermeabilizante de tecido aqui se caso cai alguma coisa alguma comida a cliente consiga com um paninho já já limpar foi gente espero que vocês tenham gostado do vídeo com uma dica diferenciada de fazer essa pena no porta guardanapo de pena pena ou folha tá bom gente deu like curta aí o canal acione o sininho e até o próximo tutorial beijinho tchau